Aqui no nosso programa NPTV Notícias, eu quero falar pra você da promoção de Páscoa do Supermercado Real. Coloca na tela, por gentileza, produção, pra você que tá nos acompanhando aqui no nosso programa, pra participar é muito fácil, é só fazer suas compras no Supermercado Real, tá bom? Fez suas compras, gente, pronto? Pega o seu cupomzinho, deixa na urna e já está participando, tá ok? Tá aí na tela pra você a promoção Páscoa recheada, é lá no Supermercado Real, participe, tá? Tá? Compre e concorra Superprêmios, tem cesta cheia de chocolate, tem também, olha só que legal, gente, um reloginho inteligente pra você, o smartwatch, né, que fala, tem a caixinha de som JBL, tem também televisão de LED 32 polegadas, tá bom? O sorteio acontece no dia 4 do 4, 2021, de abril de 2021, tá? Sorteio, inclusive, ao vivo pela NPTV, tá? Vamos realizar o sorteio pra você aqui. Muito obrigado pela sua audiência, você que está conectado comigo aqui no nosso programa NPTV Notícias, promoção Páscoa recheada, é lá no Supermercado Real.